Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos falar sobre o principal item da nossa cozinha e que nunca deve faltar em nenhum restaurante. Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Hoje vamos falar sobre o sal. Ah, e uma curiosidade, o sal é usado desde os primórdios da nossa história. Sabia que na Roma Antiga os soldados eram recompensados com sal pelo Império Romano? Por causa disso o recebimento mensal do nosso trabalho é conhecido como salário, hoje em dia. Vamos visitar a fábrica de sal que fica na Austrália. A sua extração é feita a partir das águas do oceano. Chega a levar um ano até que a água evapore e sobre apenas o cloreto de sódio ou sal. Grandes caminhões são utilizados para carregar os pedaços de sal e os levam até a usina. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Na usina é feita a primeira lavagem. Essa lavagem é feita com a própria água do mar tratada, pois se usassem a água potável, o sal seria dissolvido e perdido. Nessa lavagem o cálcio e o magnésio são adicionados, pois haviam sido perdidos no processo de evaporação. Depois de estar limpo, o sal é armazenado a céu aberto e deixado por um ano inteiro. Durante esse período, a água da chuva continua fazendo o trabalho de limpeza. Mas por que que não tem nenhum problema em lavar com água potável nessa parte do processo? Vou te explicar. A explicação mais correta é que o magnésio se dissolve mais facilmente que o cloreto de sódio. Logo, quando a água da chuva atinge um monte, o magnésio é dissolvido antes e levado embora, deixando o sal para trás. Depois de cerca de um ano, o sal é transportado para a refinaria, onde passa por mais uma lavagem. A lavagem é feita novamente com água do mar tratada. É aqui que os restos de minerais e sujeira são descartados. E dando continuidade, o sal é despejado num secador cilíndrico. Este equipamento é conhecido como estufa de secagem rotativa e é aquecida por meio de gás. Enquanto o cilindro rotaciona, o sal é seco e flui até a sua saída. O sal é esmagado em partículas menores nos rolos de aço inoxidável. O mesmo sal é passado por telas que funcionam como filtros, onde apenas o tamanho correto das partículas continuam no processo. São usados diferentes rolos e telas para as diferentes medidas das partículas. Existem diferentes medidas de sal para diferentes utilidades. Por exemplo, para a fabricação do queijo ou até mesmo do chocolate, o sal deve ser bem fino. Já para as piscinas com água salina, pedaços maiores são mais eficientes. Finalmente, o sal pronto é transportado por esteiras até o seu empacotamento. Esta parte da fábrica vende a granel, ou seja, com sacos de 25 quilos. O braço robótico carrega os sacos no pallet. E outro equipamento sela com plástico filme. Para o consumo caseiro, o ensacamento varia entre 250 gramas ou pacotes de 1 quilo. Todo o processo é automatizado. O que é o consumo caseiro? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostou deste conteúdo? Então aproveita para indicar para seus amigos. Queremos ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Agora está tudo pronto para chegar no seu supermercado preferido. Descobrimos todo o processo de fabricação do sal e como ele deixa as coisas mais saborosas para o nosso dia a dia. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo em nosso canal.